Jogador de seleção brasileira, ele passou por gigantes brasileiros, sempre mostrando, claro, muita qualidade. Campeão carioca, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e com passagens por Santos, Fluminense, Internacional, São Paulo. Ele foi um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Mas afinal, que fim levou o Carlinhos? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Carlos Andrade Souza, mais conhecido como Carlinhos, nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, em janeiro de 1987. O Carlinhos foi revelado no Santos, convocado para as seleções de bases do Brasil. Carlinhos também foi convocado para a seleção principal brasileira para o jogo do dia 15 de novembro de 2006 contra a Suíça, em Basileia. Ele teve poucas oportunidades como titular do Santos, já que o Kleber estava no peixão e era dono da posição. Durante a passagem do Vanderlei Luxemburgo no Santos, o Carlinhos acabou tendo uma queda de rendimento e o Luxemburgo disse que isso era excesso de estrelismo. O Lucha, inclusive, deixou o atleta sem jogar por algumas partidas e recomendou que ele deixasse a vaidade de lado. Bom, em 2008, o Carlinhos não teve muita chance e foi emprestado até dezembro ao Cruzeiro, que cedeu ele ao Santos pelo mesmo período do lateral direito, o Apodi. Bom, no começo de 2009, o Carlinhos foi então emprestado novamente pelo Santos, dessa vez para o Mirasol, para disputar o Campeonato Paulista. E ele acabou jogando apenas três partidas, tendo depois uma séria lesão que deixou ele parado pelo restante da temporada. Em 2010, ele foi um dos principais destaques da campanha do vice-campeonato paulista pelo Santo André. Lembra daquele campeonato? Bom, isso credenciou ele para ser disputado por diversos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Carlinhos foi então anunciado como um reforço do Fluminense, onde ele substituiu o Júlio César e viveu o grande momento, se consagrando campeão brasileiro de 2010. Defendendo e apoiando o ataque, ele fez o cruzamento que resultou no gol do título, que foi marcado pelo Emerson Sheik na última partida contra o Guarani. Bom, em 2012, o Carlinhos então viveu a sua melhor fase como jogador, sendo campeão carioca e campeão brasileiro. E no mesmo ano, ele foi convocado para a seleção brasileira no Super Clássico das Américas e ajudou o Brasil a ser campeão em cima da Argentina. Em 2014, como o Fluminense passava por dificuldades financeiras com o fim da parceria com a Unimed, o Carlinhos acabou deixando o clube e acertou então com o São Paulo. A passagem no São Paulo não foi das melhores, embora ele tenha feito alguns bons jogos. Em 2017, ele deixou o Tricolor Paulista e acertou com o Internacional. Apesar de ter tido um bom começo no Inter, ele sofreu com seguidas lesões e acabou perdendo a titularidade para o Wendel. Bom, dessa forma, o Carlinhos não teve seu contrato renovado com o Colorado. O Carlinhos jogou ainda no Paysandu e também no CSA, antes de acertar com o Maringá em 2021. O lateral de 35 anos, que hoje atua também como meia, segue jogando no futebol, defendendo o Maringá. E olha, ele tem feito um excelente campeonato pelo time. Parece que o Luxemburgo se enganou e se enganou bem ao chamar o craque de estrelinha, já que ele mostrou durante toda a carreira que se importava muito pouco em aparecer e focou apenas em jogar sua bola. Ou será que foi o puxão de orelha do Luxemburgo que mudou a atitude do Carlinhos? Bom, eu quero saber a sua opinião. O Carlinhos era uma estrelinha? Ele teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!